Gente Gente, vim mostrar pra vocês o negócio que eu sempre Ai, que eu sempre fico encantada Quando eu venho trabalhar Que é esse lugar aqui, vou mostrar Cara, tá um gelo, tem que fechar isso aqui Gente, olha lá, a gente tava ali E ali tá sol, e aqui não tá sol E o fato de o sol ainda não ter chegado Olha isso, as plantas Estão congeladas Não sei se dá pra ter a noção Ó Ó, ó Tipo uma geada, muito legal isso É lindo de ver Ó, gente Eu tive até que fechar meu casaco Porque aqui tá muito frio, ó Deve estar tipo uns zero graus E aqui, aqui atrás, ó Uma vez, a gente tava aqui Que o Renato veio tirar foto É, passou uma serpente preta aqui, ó Aqui no meio E eu tenho medo por isso Até eu vim de bota, ó Amplied to the forces above us Like Keep holding on to this present time Inspired by the ones that were left behind us We fell for the light of a falling sky Amplied to the forces above this life É bem lindo isso daqui Não dá muito pra ter uma noção Mas é bem lindo Olha, tudo congeladinho E não nevou Isso na minha cabeça não é Neve É cabelo branco Olha lá, gente Uma casinha abandonada, olha E as plantinhas tudo congeladas E o sol daqui a pouco vai chegar E vai derreter isso aqui tudo E todo dia faz isso Agora que é inverno E nem nevou, hein Isso daqui é só o orvalho Que congelou Aqui, aqui, gente Três graus, ó Tá até congelinho Assim, essa estrada Morano Castro Villar Onde a gente vai pro trabalho É muito linda Muito, muito linda Ó, aqui um pouquinho mais Na frente já tem sol, ó Lindo Se tivesse sol Daí ia ficar brilhando Os cristais de gelo Muito lindo Gente, olha que legal Vou mostrar um negócio pra você Bobo Olha quem tá no outdoor Eu Quem é essa, meu povo? Ovo Agora eu tô indo ali Comprar um presente de Natal Com a minha sobrinha Que é a filha De uma amiga minha Cinco anos Coisa mais fofa do mundo E agora aproveitei Que são meio-dia Rapidinho Já fiz um monte De coisa hoje Agora vou lá rapidinho Ver se eu acho Alguma coisinha Uma roupinha Uma coisa Pra ela Gente, comprei aqui, ó Os presentinhos Pra Minhas sobrinhas, né Porque são filhas De duas amigas São filhas De duas amigas minhas É Uma que nasceu agora E a outra Que tem cinco anos Aí eu achei umas coisinhas Bem bonitinhas De neném E uma de menininha Papai Noela March But a light From a fallen Sight Crying to the forces Above us Life Keep holding on To this present time Inspired by the ones That were left behind Fell for the light Of a fallen Sight Crying to the forces Above this life Gente, olha que lindo Essa planta aqui, ó Ela é típica do Natal Chama Estrela de Natal Tem uma amiga nossa Que sempre Dá de presente pra gente Essa arvorezinha aqui Porque ela sabe Que a gente não Que a gente Natal É aqui na loja, né Então Aí ela vai E dá A estrela de Natal Essa Porque tem outras Que são pequenininhas Essa é tipo Uma arvorezinha Muito linda Eu nunca tinha visto Antes Essa tipo Árvore assim Até ela Dá de presente pra gente Linda, né Bom dia, meu povo Ainda tá frio lá fora Tá escuro lá fora Tô morrendo de sono Não sei nem que eu tô falando Ai, ai Escuro ainda lá Tá de noite É o jardim do vizinho Não dá nem pra ver nada Ouah, ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah. ah, 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 ah ah, 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 ah! Ah, 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 Bom dia, meu povo Gente, agora eu sou sete e meia Estou desde cinco horas Tentando arrumar essa casa Guardar as roupas que foram passadas, etc A cozinha aqui eu não limpo há dois dias Hoje é dia 22 de fevereiro 22 de dezembro, fevereiro, olha aí 22 de dezembro E agora pra me arrumar, né? Pra ir trabalhar Mas pelo menos eu consegui limpar a cozinha aqui Imagens de paz tenho Consegui limpar aqui Agora eu vou fazer um café E eu tô feliz porque ontem eu comprei uma papaya, uma mão E eu vou tomar café E parece que tava maduro, vamos ver Aqui, gente Por isso vem Brasil, ó É o Brasil Uma bandeirinha Parece que tá madura Quando eu falo assim, gente Ah, achei mamão Tô feliz É porque Aqui a gente até acha fruta Exótica, né? Que as nossas frutas mais Tinha carambola, tinha maracujá, tinha várias coisas Só que é muito caro E sempre tá verde Que não madura nunca Então, quando a gente acha um assim que a gente vê mais decentinho Ah, que linda Ó, aqui tá meio amassadinha Mas não tem nada não, se tiver docinho Tá linda Enfim, vou tomar café Vou fazer um pãozinho na chapa Na chapa ali Dá uma cortada Parece que tá madurinha, gente Ainda não Experimente Eu gosto de cortar em quadradinho assim Que eu como com gato Experimentar Hum Gente, uma outra coisa que eu lembrei que eu comprei ontem também Olha Eu aqui na Itália achei as equivalências das coisas do Brasil Esse queijo aqui se chama juncata E ele é o Queijo Minas Igual Até a aguinha tem, tá vendo? E ele é o Queijo Minas Igual até na consistência, olha Tudo É igual Ó Até a aguinha tem aquela aguinha É igual o Queijo Minas É o mesmo gosto A única diferença dele É o formato que ele é Meio quadrado E isso aqui verde Que tem nele, tá vendo? É rúcula Mas gente, é muito gostoso Então não interfere quase em nada Só se você não gosta mesmo de rúcula Mas se você quer um queijo Tipo o Queijo Minas Tá aqui na Itália Tá com saudade Juncata se chama Agora eu vou fazer meu porzinho Vou colocar ele por cima Hum Mas é isso Eu amo É isso que eu vou fazer meu porzinho Tchau. O marido veio aqui no mercado, gente, pra, acho que pagar alguma coisa que ele pegou pra tia dele. E tão frio, vento gelado, gente, vocês não tem noção. Tá nublado. 22 de dezembro, meu povo, em cima do Natal. E eu preciso passar um batom, vou aproveitar e passar um batom. Eu uso sempre os Superstays, gente, da Maybelline, porque eles duram o dia todo. Não tem tempo, né, de ficar retocando. Esse é o Amazonian, é um marrom quente. Tipo um caramelo. Bem bonito ele, gente. Esse batom, esse batom ele dura muito. Ele só sai, ele começa a sair aqui no meio da boca, mas em um modo que não é feio. E ele dura o dia todinho. Ele só sai com produto oleoso, tipo o Take the Day Off da Clinique. E eu comprei até um da Shein, que é mais baratinho pra ver como é que é, que eu ainda não sei. Apertei, amorinha. Ai, que linda! Obrigada! Ai, gente, meu marido é lindo! Gente, tô chocada ainda com as minhas flores. Ai, que linda! São três rosas, vermelhos. Laranja. Laranja, é. É um vermelho alaranjado. Que linda! Ai, que lindo! Gente, a gente não percebeu muito, mas tá bem frio. E tem um vento muito gelado. A gente tá achando que nevou, só que não dá pra ver porque tem nuvens. Aí eu tô gravando aqui pra ver se vai dar pra ver agora. No Polino. Ah, olha lá. Nevou, nevou. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou na rua agora comprar pizza porque o primo do Renato vai vir. E a gente vai comer na loja. Vai vir com o primo do Renato, com a mãe e a prima e a filha da prima. Então a gente vai acabar comendo na loja. Almoçando na loja. Então eu tô indo lá. Vou comprar umas pizzas, meu povo. Essa pizza é muito boa. As pizzas não estão prontas. Então eu tenho que voltar de novo daqui a pouco. Agora eu vou lá então no supermercado comprar os troços de bebê, né? Gente, isso daqui é um negócio, é um salgadinho que tem aqui que tu vai comer. Tô crente que é coxinha quando tu vai comer arroz. Vem aqui, robô. Gente, ele tá um pouco abaixo da cadeira. Já tá bom. Quero mandar ele pra casa dele. Ele tá tentando se enfiar ali. Tá. Vamos de ser saída. Quando ele sair dali, aí eu pego, gente. Resolveu sair. Para! Parou. Agora vai pra sua casa. Vai, vai. Vai, doido. Gente, ela... Ele batendo no meu pé. Esse robô é muito louco, gente. É pra lá tua casa. Pô, pra lá. Não pra cá. Ai, meu pai, vai. Gente, e foi bem legal. O primo do Renato assinou no muro. A gente tem um muro que os nossos amigos assinam. E o primo do Renato é como fosse um irmão. O Gai. E é isso. Ele assinou o muro. A gente comeu. Foi bem legal. Só que aí ele já foi embora. E agora eu tô dando uma limpada aqui. Ó, tô dando uma limpada aqui com produto pra madeira, gente. No balcão que a gente comeu aqui e sujou, né? A gente comeu pizza, panetona, essas coisas e sujou. Aí agora eu tô dando uma limpada aqui antes que a gente comece a chegar a gente de novo. E o Renato vai acompanhar eles. Daqui a pouco ele volta. E é isso, meu povo. Trabalhando. Ui. Trabalhando, trabalhando. É isso que a gente faz. Povô. A gente tamo no carro pra voltar pra casa, oito e meia. E olha quem que eu tô levando. Ah! Meu marido tá tão orgulhoso que eu tô até acendendo a luz do carro. Linda! Tá cheirosa agora de noite, gente. Deixa ela aqui. Tá cheirosa agora de noite. Oi. Oi. Vamos falar? Não. Cheio de uma garrafa, amor. Não é bem? Sim. É belo, Peró. Fica direitinho. Tá. Tá assim, meu povo, numa garrafa. Porque eu não achei o vaso de flor, por enquanto. Mas ficou bonito. Eu gostei. Povô. Cheguei aqui em casa, meu povo. Morta de cansada. São nove e meia. Hoje mais tarde do que nunca, né? Porque 22 de dezembro, então as pessoas estão no frenesi de comprar presente de Natal. A gente não teve parada, porque hoje foi um dia muito especial, né? Pra gente, porque o primo do Renato, o Gaitano, que é como se fosse um irmão pra ele, foi a primeira pessoa italiana, assim, da família do Renato que eu conheci, porque ele morava em Roma quando eu fui em Roma a primeira vez, em 2009. Então eu conheci ele no dia mesmo que eu cheguei. Ele tava lá com o Renato. E desde aquele dia a gente virou amigo até hoje. Na loja tem essa parede da história e da memória que todos os nossos amigos assinam. Os nossos amigos mesmo assinam a parede da loja. E hoje foi a vez dele assinar e foi muito legal. A gente comeu pizza, ficamos conversando e etc. E depois a gente só trabalhou. Eu e o Renato e eu tô acordada desde cinco horas. Acho que eu acordei desde cinco horas pra tentar limpar essa casa um pouco, porque tava uma zona generalizada. E como se diz aqui na Itália, ele caos piu totale. E nada, a gente conseguiu. Agora eu cheguei em casa e lembrei que eu tinha arrumado. Gente, mas juro, hoje é o dia que eu mais tô cansada de todos esses dias, assim, de dezembro. Mais cansada e feliz. E só que eu tô meio desorientada já do cansaço. Eu não tô conseguindo mais raciocinar direito. E eu tô morrendo de fome. E eu não sei o que eu vou comer. O Renato foi na casa da mãe dele. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa, gente. Mas eu vou finalizar esse vlog por aqui. E hoje eu até ganhei flores do meu marido, gente. Viram, né? Só que eu não achei o vaso de flor, então eu tive que botar numa garrafa de óleo. Mas ficou bonito, eu gostei. E ela tá aqui na mesa. Tá aqui mesmo, pertinho de mim. E vai ficar aqui. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. E aí E aí O que é isso?